A maior apreensão de armas registrada na história da Polícia Federal. Veja só. A Polícia Federal divulgou imagens da maior apreensão de armamento já realizada aqui no Estado. A operação aconteceu em Nova Iguaçu. Foram cerca de mil armas, incluindo fuzis e metralhadoras, além de pistolas, revólveres e muita munição. Todo o material estava em duas lojas que já tinham sido alvos de operações contra o desarmamento. Segundo a PF, as armas seriam comercializadas no mercado clandestino e poderiam abastecer milícias e o tráfico.